Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Yu-Gi-Oh! do anime Yu-Gi-Oh! Certo? Lembrando que eu já conto com o like de vocês aqui embaixo pra que eu possa continuar gravando vídeos desta forma pra vocês, certo? Primeiro passo aqui então, pessoal, a gente vai fazer um círculo pra iniciar a base do rosto dele. Lembrando que esse desenho vai ser colorido, né? Então preste atenção no tutorial passo a passo aí pra vocês, tá? Então vamos lá. Círculo grande aqui pra dar foco na base do rosto dele. O foco é na base do rosto, né? Então a gente vai fazer um círculo bem grande aqui. Feito o círculo inicial, então a gente vai colocar uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Essa linha, ela tá meio na diagonal assim porque o rosto dele tá levemente inclinado pra esquerda e pra direita e levemente inclinado pra baixo também. Então eu vou colocar uma marcaçãozinha aqui pra já demarcar a região de baixo do olho, tá? E também a região de cima desse olho, ó. Mais ou menos aqui assim. Feito isso, eu vou colocar um círculo mais oval nesse lado de cá porque esse lado de cá ele mostra um pouco menos, né? Então pela perspectiva aí esse olho está mais distante aqui do que esse daqui. Então isso aqui fica um pouquinho maior, ó. Essa base vai ser um pouco mais alongada. Então o olho menor aqui e o olho um pouco maior aqui também. Feito isso, então, inicialmente a gente já tem as marcações do nosso desenho. Eu vou colocar um círculo nesse lado de cá, na base de baixo aqui, né? Pra colocar a região do nariz, né? A gente já tem a marcação inicial aí do rosto do nosso personagem. Vou começar a colocar os detalhes, então. Nessa basezinha de cima aqui, eu vou fazer uma pequena linha, tá? Pra formar a base da sobrancelha. Certo? E inicialmente ela começa mais fina aqui e ela vai dando uma leve engrossada, ó. Não precisa ser muito, tá? Só um pouco mesmo. Vamos engrossar um pouquinho a base aqui. Vou passar o lapizinho preto pra deixar demarcado essa região. Feito isso, então, eu vou fazer já um encaixe aqui nesse lado de cá. Pra começar a fazer a região da base de cima dos cílios dele, ó. Colocamos a linha aqui, certo? Nessa base de baixo aqui, eu vou fazer uma camada aqui também. Vocês podem notar que a gente não tá fugindo muito do círculo inicial, né? A gente vai fazer um cortezinho aqui também, certo? Nessa base de baixo aqui, eu vou colocar uma linha já mais alongada aqui pra esse lado. Já na base de baixo do olho, tá? E essa linha eu vou fazer já um pouquinho mais encurvada aqui pra cima, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais grosso essa base de baixo também. Aqui na região de cima, a gente pode deixar um pouquinho mais grosso também a camada da base do cílio. Mais ou menos assim. Eu vou fazer já a marcação da região do início do cabelo, pra gente não se perder por um desenho, tá? Vamos fazer um encaixe aqui, cortando um pedacinho aqui da base da sobrancelha, tá? Nessa base de baixo aqui, eu vou trazer a linha já um pouco mais abaixo aqui também. Certo? Mais ou menos assim. Vou pegar a borrachinha aqui, já vou apagar essa linha aqui pra gente não se perder depois. Temos a primeira parte do olho aqui finalizada. Eu vou fazer já o contorno dessa região do olho, pra ficar mais fácil de entender, tá? Então a gente faz uma curva aqui primeiro, nessa base de cá, ó. Essa linha já vinha até mais ou menos aqui assim. É praticamente uma meia lua, né? Vamos dizer assim, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais alongada aqui essa parte de cá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais alongada aqui, ó. Certo? Feito isso então, feita a base aqui da região do olho, eu vou fazer um segundo círculo, tá? Isso um pouquinho menor, né? A gente vai encaixar aqui, certinho. Colocamos mais um terceiro círculo, que seria o círculo de luz aqui da base da pupila. Ok? Essa partezinha aqui vai ser uma parte mais escura, vou deixar demarcada, já pra gente não se perder também, né? Então vou deixar mais escurinha essa parte de cá. Aqui nessa base vai ter um círculo de luz, que eu vou fazer um encaixe aqui. Passamos o lapisinho preto aqui nesse restante, certo? E nessa base de dentro aqui eu vou usar a borrachinha, tá? Pra já apagar essa parte de dentro aqui. Se tiver uma borrachinha menor, eu aconselho vocês a usarem, tá? No meu caso aqui eu não tenho, né? Essa minha borrachinha aqui do lápis, ela já acabou. Senão eu estaria usando ela também aqui pra fazer essa base do... Aonde tem que apagar ali. Temos a primeira parte do olho já finalizada, tá? Vou deixar um pouco mais grosso essa base de baixo aqui também. Primeira parte do olho, pronto então. A gente vai só retocar essa região da sobrancelha aqui. Vamos passar pro lado de cá também. Lado de cá na mesma altura, mais ou menos aqui, eu vou fazer esse encaixe aqui da região já da base da sobrancelha. Já um pouquinho mais alta. Lembrando como é essa mais fina e vai engrossando um pouquinho. Aqui nessa base de cá eu vou fazer uma inclinação nessa partezinha. Pra base já do cabelo dele pra esse lado de cá. Vou deixar só uma linha marcando aqui mesmo, tá? Pesa essa marcação então, vou fazer já um encaixe aqui também da região do olho. Que seria a partezinha do cílio dele, certo? Nessa parte de baixo aqui eu vou colocar uma pequena inclinação pra fazer a descidinha aqui da base do início da região do olho dele. Eu vou fazer uma curva já aqui também pra formar a partezinha do olho, ó. Lembrando, né, que esse olho de cá ele tá olhado pro lado de lá e aqui também tem que estar no mesmo ângulo, tá? Então a gente faz um outro círculo aqui. Seria aquela base branca, né, desse lado de cá também. Vamos colocar um terceiro aqui também, ó. Seria a partezinha escura, tá? E aqui a gente vai fazer já uma curva pra fazer aquela marcação ali do círculo de luz novamente. Passamos o lapizinho preto. E vou apagar de novo aqui, né, aquela partezinha de dentro, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer um encaixe aqui por fora. Certo. Região dos olhos finalizada. Eu vou fazer a partezinha de baixo desse olho também. A gente faz um encaixezinho aqui. Deixa um pouquinho mais angulada aqui pra esse lado de carro. Aqui eu vou fazer uma leve ponta. Tá bem pequenininha mesmo. Pra determinar essa região aqui da base do cílio. Cílio de baixo, né? Certo. Vou fazer um encaixe aqui também. A gente vai subir. Deixar um pouquinho mais fino no início e mais grosso no final. Beleza? Aqui a gente já tem a região dos dois olhos praticamente finalizadas, tá? Vou fazer a região da cabela. Da cabela não. Do cabelo aqui em cima, tá? Da cabeça. Eu misturei cabeça com cabelo agora, né? Vamos fazer um encaixe aqui. Certo. Que seria a parte da franja, tá? Nesse lado de cá a gente faz a inclinação aqui também, ó. Vai lá início na divisória dessa franja aqui. Nessa base de cima aqui, mais ou menos aqui. Eu vou fazer um encaixe aqui pro meio. Certo. E nesse lado de cá eu passo o encaixe pro lado de cá também. Aqui nessa base do meio, eu vou fazer já uma outra inclinação aqui. Uma outra nesse lado de cá também, ó. Vou fazer as linhas aqui. Pra definir essa base do início da franja, tá? Então a gente vai colocando as linhas aqui, ó. Vou colocar até mais uma aqui também. Certo? A linha vai subir um pouco mais. Aqui nesse lado de cá também. Nessa base de cima aqui a gente vai fazer uma outra linha. Pra fazer sequência dessa base da franja. Dos dois lados, tá? Vou fazer mais alto aqui também. Beleza? Nessa parte de cá eu vou trazer a linha já mais fechada também aqui. Nessa base de cá eu vou fazer já um encaixe mais um pouquinho mais aberto aqui, ó. Descendo essa região da franja, tá? Aqui eu vou fazer mais a linha aqui um pouquinho mais alongada. Vamos fazer esse encaixe aqui também, ó. Essa parte de cá a gente vai ter que encaixar bem nesse cantinho aqui, ó. Deixando mais afinado. Certo? Vamos colocar aqui algumas ranhuras, né? Somente nessas partes aqui da base do cabelo. Aqui também. Beleza? Nessa base de cima eu vou fazer mais um encaixe. Faz a linha do mesmo formato aqui pra baixo também, tá? Lembrando que se tiver dificuldade vai pausando o vídeo, tá, pessoal? Não se estresse. Vai pausando o vídeo aí e faz devagarinho. Encaixamos a linha aqui. Vamos colocar de novo aquelas ranhuras, né? Nesse lado de cá também. Beleza? Tá, feito isso, temos a base da franja aqui já finalizada. Primeiramente esse lado de cá, né? Vamos para o outro lado agora também. Fazer um encaixe até aqui embaixo. Já um pouquinho mais fina e vamos alongando. Fazer essa linha pro lado de cá agora. Nessa base de cá agora eu vou fazer o encaixe até chegarmos lá em cima, ó. Vendo a base da franja, certo? Colocamos as ranhuras, né? Como a gente colocou no outro lado também. Colocamos mais uma linha aqui. Beleza? Mais uma outra linha para o lado de cá. Fazendo aquela mesma mecha, né? Que a gente fez nesse lado aqui também, só que um pouquinho mais fina de novo. A gente vai aumentando ela, ó. Beleza? Aqui a gente faz o encaixe para dentro. Fazer essa linha um pouco maior aqui também, ó. Encaixamos esse lado de cá. Vamos colocando de novo as linhas aqui. Continuando a marcação das linhas aqui. Eu vou colocar uma linha aqui embaixo. Fazer aqueles formatinhos, né? Da parte das ranhuras, tá? Mais um lado de cá vai ter uma outra linha aqui para cima. E essa linha aqui de cima vai sair nesse cantinho, ó. Só que esse cantinho de cá ele desce um pouco mais. Esse porque tem uma parte a mais no cabelo dele, tá? Que já vai ser uma linha já mais aberta aqui para esse lado de cá, ó. Beleza? Nessa basezinha aqui nesse lado, eu vou fazer já a região da orelha, tá? Uma pequena curva aqui. E essa linha vem descendo para esse lado de cá, ó. Faz a angulação aqui e a gente traz essa linha já um pouco mais aberta aqui, ó. Certo? Na base do meio aqui da orelha, a gente vai colocar uma linha aqui bem simples mesmo. Uma outra linha para esse lado de cá. Vamos fazer uma pequena curva aqui também. Colocamos mais um traçado. E nessa base de cá a gente faz uma pequena curva aqui, ó. Temos aí a base da orelha também já finalizada. Aqui vai ter a região da base do rosto dele, que a gente vai descendo aqui depois. Vou deixar uma marcaçãozinha aqui já para a base da mandíbula, tá? A gente vai fazer agora a região do nariz primeiro. Até vou completar a parte do cabelo para não ficar tão confuso aí para vocês. Eu acho que na verdade já está confuso, né? Eu encaixo aqui, ó. Na região do cabelo. Colocamos as ranhuras. Beleza? Mais ou menos dessa forma, tá? Feito isso, então, vai ter mais uma linha aqui para cima. Essas aqui são as linhas do cabelo, a parte amarela, né? Então a gente vai colocar dessa forma assim. Depois vai ter a partezinha do preto e do roxo também ali, que é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente faz depois. Na base de cima aqui do cabelo, para a gente finalizar essa partezinha aqui, eu vou fazer uma camada quase como se fosse um raio, ó. A gente vai encaixando aqui. Nesse lado de cá vai ter a continuação. Levo a linha lá para cima. Vamos fazer... Nem vai aparecer aqui, na verdade. Você até perdeu um pedacinho só da base do raio aqui. Eu vou colocar já o cortezinho aqui da parte das ranhuras também. O vídeo vai ficar bem longo, tá, pessoal? Então eu já conto, né? Com o like de vocês aqui embaixo, tá? Para que eu possa sempre continuar gravando vídeos assim para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal, beleza? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Tem vários links aqui embaixo de curso de desenho, tá? Também tem o... Seja membro aqui do canal Diogo Desenha. Fiquem à vontade para estar olhando aqui os links aqui embaixo, né? Cursos de desenho e o Seja Membro, tá bom? Caixamos a linha aqui da região do cabelo nesse lado de cá também. É aqueles fiozinhos mais soltos mesmo, tá? A gente pode deixar um pouquinho mais alto aqui, ó. Colocamos as linhas aqui. Certo? A base de carro vai fazer um encaixe aqui também. Pertinho. Mais ou menos assim a primeira parte aí do cabelo dele, tá? Bom pessoal, continuando aqui o nosso desenho, tá? Eu resolvi mudar aqui essa parte do cabelo. Eu vou deixar ele um pouquinho mais alongado aqui. Um pouquinho mais fino também. Eu achei que não ficou legal essa base do lado aqui do cabelo dele. Vou botar mudando aí alguma coisa. Vou mudar um pouquinho para cá. Deixar um pouquinho menos... Vamos dizer assim, um pouquinho menos alto. A gente é mais fino, né? Essa base aqui do cabelo. Certo. Feito isso, então, eu vou fazer já a base do rosto dele aqui, tá? Aqui antes da base do rosto tem um pedacinho do redor da parte da roupa dele aqui, ó. Esse encaixe aqui para baixo. Colocamos essa linha nesse lado de cá, que vai ser a parte da gola aqui, tá? Que vai sair nesse canto aqui, ó. Descemos essa base aqui. Beleza. Feito a base da gola aqui, então, eu vou fazer já a estrutura aqui da base do queixo dele. Tá acompanhando essa região aqui da mandíbula, né? Vai descendo aqui embaixo. Chegando na região do meio aqui agora da base do rosto dele, eu vou inclinar essa linha aqui para o lado de cá, ó. Só que antes de terminar essa base aqui do rosto dele, eu vou colocar nesta região aqui já a base do outro lado do rosto, ó. A gente traz o encaixe aqui. Olha que mosquito xarope. Tá, beleza. Encaixamos a linha aqui também. Traz a linha para o lado de cá, para a gente poder fazer já o cortezinho da mandíbula aqui, né? Da base da maçã do rosto, na verdade. Antes de descendo essa linha aqui para baixo, ó. Para a gente formar aqui a parte final dessa base do rosto dele. Como tá levemente inclinado, né? Região do nariz agora aqui, bem simples de fazer. A gente vai colocar nesse símbolo que a gente fez de início, né? Só uma pequena curva para o lado de cá, ó. A gente vai descer essa pontinha do nariz agora até aqui embaixo. Eu vou deixar um pouquinho mais grosso aqui na partezinha da ponta, né? Pelo menos detalhezinho a mais na sombra aqui dessa região do nariz. Na parte do meio aqui da base da boca dele, eu vou colocar uma linha aqui. Ok? E mais uma outra linha aqui também, para a gente formar essa base da boca que é dividida no meio. Eu tenho um espacinho aqui no meio dessa região da boca, tá? Acho que ficou estranho. Deixa eu apagar aqui e fazer um pouquinho mais acima, talvez. Colocar um pouquinho mais acima aqui, ó. Deixa ela inteira mesmo, para você ficar legal assim. Beleza? E vou colocar também uma linha embaixo aqui, ó. Para formar essa região aqui na base da boca. Certo? Feito a boca aqui do personagem, então eu já vou completar essa região agora da base da roupa dele, tá? A gente vai colocar uma linha nesse lado de cá. Essa linha vai subir um pouquinho aqui. Beleza? E esse encaixe do lado de cá a gente vai trazer até aqui embaixo, ó. Aqui vai ter detalhezinho da base do pescoço dele, que seria a base do pescoço nesse cantinho aqui. Essa partezinha aqui da base da região da roupa dele vai vir até aqui em cima. A gente vai completar essa partezinha do pescoço aqui. Vamos fazer uma curva para esse lado de cá, ó. Para formar a partezinha ali, que é tipo uma, vamos dizer assim, a região ali do pescoço, né? Onde tem a partezinha da roupa no pescoço dele. Não sei dizer o nome disso aqui, eu sempre esqueço, pessoal. Mas é dessa forma assim, tá? Nesse lado de cá vai ter a partezinha da gola aqui também. Ok? Vamos fazer esse encaixe aqui para baixo. Beleza? A gente vai colocar aqui, ó, duas linhas, tá? Uma linha aqui e mais duas linhas desse lado de cá, ó. Dois minis triângulos de lado, vamos dizer assim. Nessa partezinha aqui também a gente vai colocar um pouquinho mais longa aqui também, ó. Eu acabei esquecendo de fazer. Deixa eu apagar essa partezinha do meio. Seria a base do rosto dele e do pescoço, né? Uma parte da gola que aparece na frente. Então a gente vai colocar assim. Vou colocar dois mini triângulos também. Certo? Feito isso, então, vou fazer já a base aqui, ó, da região do ombro, tá? Bem pequenininho, quase nem aparece muito, né? Deixa eu demarcar essa região mesmo. Para a gente finalizar esse desenho, então, pessoal, agora eu tenho que fazer a partezinha do restante do cabelo dele, tá? Que seria o cabelo que vem aqui de trás, ó. Vou colocar uma linha aqui, que seria aquela parte roxa do cabelo, tá? Ó, sobe a linha aqui. É tipo um cabelo de saiadinho mesmo, achei bem legal. Fazer um encaixe aqui. Certo? Mais uma outra linha aqui para cima. Beleza? E essa linha vai terminar mais ou menos aqui assim, ó. Nessa parte de cá a gente vai encaixar a linha lá para cima também, ó. Que seria o restante do cabelo dele, tá? Para continuar esse cabelo, então, eu vou colocar mais uma linha no meio. Seria a parte preta agora, tá? Encaixamos aqui. Vamos colocar mais uma linha aqui também. E mais outra aqui nessa base de cá, ó. Vai subir mais ou menos aqui em cima. Ok? E nessa parte de cá eu vou fazer o encaixe aqui também, ó. Deixa um cantinho aqui. Certo. É isso aí. Feita a base do cabelo aqui, então, eu vou fazer mais uma linha aqui para cima também. O vídeo está ficando extremamente longo, né? Eu sei. Não se preocupe, então vai ficar legal. Nessa base aqui de cima não tem muito o que fazer, porque não tem mais espaço aqui na região da folha, tá? Mas eu vou colocar os tracinhos aqui também que faltou, ó. As ranhuras, né? Vai ficar mais ou menos assim. Nesse lado de cá vai ter um pedacinho que a gente pode mostrar ainda aqui, ó. Fazer um encaixe aqui. Mais outro aqui para cima. Nesse lado de cá eu vou fazer mais um outro encaixe. Beleza. Aqui a gente traz a linha já para a parte de cá também. Encaixamos aqui. Vamos colocar mais uma outra linha aqui. A gente vai subir essa base. Beleza. E nesse lado de cá agora, aqui na base do rosto, a gente vai fazer a última linha aqui da parte do cabelo do personagem Yu-Gi-Oh, tá? Então a gente traz a linha até mais ou menos aqui assim. Fazer esse encaixe aqui. Sai um pouquinho para fora da folha, não tem problema, tá? A gente vai encaixar nesse lado de cá, ó. Beleza. Colocamos mais outra linha aqui. Encaixamos aqui também. Aqui. E nesse lado de cá também. Para poder finalizar aqui essa base do cabelo. E a base também do desenho pronto aí para vocês, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa eu apagar aqui e refazer de novo essa parte de cá que eu não curti. Sempre tem uma coisa que a gente não curtiu, a gente tem que estar mudando. Então eu vou fazer um encaixe um pouco mais aberto. Certo? E nessa parte de cá eu vou deixar um pouquinho mais alta aqui. Agora eu vou deixar mais ou menos assim. Tá certinho. Feito isso então, desenho finalizado. Eu vou usar agora a canetinha Nankin aqui para fazer todo o contorno desse desenho, tá? E assim que eu finalizar o contorno eu já vou colorir somente a pele aqui do nosso personagem, tá? Para finalizar o desenho aí para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo, ele é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá? Lembrando, seja membro aqui no canal Diogo Desenha. Você vai ter acesso a um mini curso de desenho que vale muito a pena. Ou então clique no segundo link aqui embaixo e você vai ter acesso a um curso de desenho que eu mesmo já adquiri. E eu sempre recomendo aqui para vocês, pessoal. Dá uma olhadinha que está valendo a pena, está em promoção. Dá uma olhadinha que sempre vale a pena, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí E aí